Gente, boa tarde. Eu sou Cléo Loyola e eu queria trazer nessa tarde uma mensagem de fé pra sua vida. A Bíblia diz, venha a mim todos os que estão cansados, fracos e oprimidos e eu vos aliviarei. Pode ser que no dia de hoje você amanheceu, nem agradeceu a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. Agora, você nem tenha falado com Deus, mas você passou já essas horas reclamando, está angustiado, está entristecido, mas esqueceu de algo sobrenatural, que é agradecer a Deus pela sua vida. A Bíblia diz, venha a mim todos os que estão cansados, fracos e oprimidos e eu vos aliviarei. O alívio de Deus verdadeiramente é o que pode mudar a sua história. O alívio de Deus é o grande amor que Ele tem por mim e por você. Eu não sei se você já parou hoje pra agradecer a Ele, pra dizer o quanto Ele é bom, porque às vezes você está esperando alguma coisa do homem. Você está esperando o que o homem faça pra você. Deus tem o poder de tocar no coração do homem pra te abençoar, pra te prosperar, pra te curar. Deus, porque Ele está acima de tudo. Mas enquanto você verdadeiramente não se humilhar na presença dEle, não olhar e não disser que é necessário que Ele cresça na sua vida e que a gente diminua, que a esperança só está nele, somente nele. Às vezes você nunca sairá do lugar que você está espiritualmente. Cansaço, depressão, opressão. Uma vida que muitos têm levado e às vezes a gente prega, muitos nesse momento não querem ouvir. E depois acabam se suicidando, se matando e se enforcando. O índice, esse ano passado, de pastores que suicidaram, foram cerca de 103. Você sabe por quê? Por causa da opressão. Mesmo homens que buscam a Deus, a depressão chega na sua vida e destrói. Imagine você, imagine eu, se não buscarmos a Deus, se não falarmos com Deus. O inimigo irá oprimir a minha vida e a sua vida, pra gente mesmo colocar uma corda no pescoço e nos enforcarmos. Deus, eu queria no dia de hoje, orar com você, que você falasse com Deus, não comigo, Cleo Loyola, mas com Deus. Fale com Deus nesse momento, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu coloco cada um que aqui está, Senhor Amado, desde este ônibus aqui em Goiânia. Pai Amado, Pai poderoso e santo. Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Deus, a Tua palavra diz que o motivo de não sermos consumidos é que a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, que o Senhor venha tendo misericórdia de cada um de nós. Pai Amado, Pai poderoso, guarda os nossos filhos na nossa casa, Senhor. Repreende o espírito da morte, das drogas, do suicídio, Deus. Pai poderoso, Pai santo, a Tua palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso do Exército. Pai Amado, Pai poderoso e santo, me dá força, dá força para outros missionários, pregadores de ônibus, de rua, fazer mais esse trabalho. Que precisamos, não é, Pai, de pessoas ali dentro para estar matando um ao outro, mas pessoas que se levantem para pregar o verdadeiro Evangelho. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus no dia de hoje? Louvado seja Deus! Que Deus possa abençoar cada um de nós. E ore por mim, Cléola Loyola, que eu necessito muito das vossas orações. Amém? Amém!